A cidade de Harbin, no noroeste da China, recebe todos os anos um festival mágico. Peças de gelo e neve são expostas para milhares de visitantes. E não só as formas são atração para os turistas. Dá para brincar também na superfície gelada. Os trabalhos dos artesãos do frio passam por esculturas a grandes construções. Um espetáculo que ganha ainda mais beleza com a iluminação noturna. Um espetáculo que ganha ainda mais beleza com a iluminação. Legenda Adriana Zanotto